Música Valeu Viciados em Pesco Tamo junto Tamo junto Música Bom dia, é cada um que pega o peixe que merece, meu irmão Aqui, aqui busca o peixe Toda hora tem, ó lá Ó o monstro, ó o monstro, quer passar a guarda? Quer passar a guarda? É, meu irmão Ó Quer passar a guarda? Ah, que torne, escura o seu dedo, torne Pelo jeito, pelo jeito, deve ter uns... Meio aqui, meu irmão Deve ter uns... Música E é grande, hein? Tam, tam, tam Aí, legal esse expectativa, né? O que que vem? Tem uma lapinha Tem uma batinha na casa É o seu pai Aí, aí, ó o monstro Cuidado aí, levanta o peixe Ó Ó, só segura Segura na linha, agora Puxa agora a vara, traz a vara e segura a linha, Luiz. É, não, lá na frente. Vai, bata pra dentro, bata pra dentro. Levanta esse monstro aí. Bora. Eita, garoto. Aí. Ganho de Luiz, perdeu a virgindade. Aí, mostra aí, mano. Levanta aí o peixe aí, Luiz. Mostra aí. Cuidado que morde, hein. Cuidado esse peixe, hein. Chega pra Renata logo mais falar a Renata. E aí, como é que perde peixe na borda do barco. Pega o passaguai e o Marquinho. Dá pra ir lá que ele é meio ruim. Aí, Nil. Nil, ajuda ele lá. Quando passar o peixe, dá uma paulada na cabeça do peixe. Isso é cocorroca, rapaz. Isso é fake news. Fake news purinha. Olha lá. Quer ver? Vai se transformar num bagre. Chazou. É, meu irmão. Pelo poderes de inglês. É, meu irmão. Vai virar uma cocorroca. Olha lá. Pequenininha. Tô te falando, meu irmão. Não tem nem dois quilos. Vai falar que é maior que tu, Marquinho. Quer pegar bagre? Vem, Cristiano. Pode ser bagre. Pode ser bagre. É, meu irmão. Já pegou a cocorroca. Agora vem o bagre. Ih, rapaz. Curvina muito. Não, pega o passaguai. Pega o passaguai. Calma, calma, calma. Calma aí, rapaz. Curvina tudo, cara. Trinta quilos de bovina aí. Nossa. Curvinota. Porra. Quer pegar peixe? Vem, Cristiano. Marquinho, ó. Sou monstro, sou monstro. Olha aí. É, meu irmão. Toda hora. Não vou mostrar onde quer o lugar, não, tá? Não vou mostrar, não. Beijo. É, Nil. Tem peixe aí, Nil. Vamos embora. Aí, Tony. O Tony pegou o primeiro peixe agora. Dez horas da manhã. Aí, Tony. Quer puxar aqui, Tony? Bora, bota você lá. É, cocorroca. Olha lá. Ah, cocorroca. Posta quanto? Olha lá. Ah, pequenininha, pequenininha. Ah, isso é filhote. Isso é o solto. Isso é o solto. Pelo menos você não é o último. Vai aí, Tony. Tchau. Tchau. Obrigado.